Caio Ribeiro, se o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial vencendo a Copa Rio de 51, então a Juve é a primeira vice-campeã mundial. Perfeito, Tiagão. Porque o Palmeiras ganhou um título em cima justamente da Juventus. E isso não tem canetada que mude nem pra mais nem pra menos. E aí